o processo para colocar a mandioca de molho para fazer a massa curva para fazer o bolo de massa curva galera com essa tarefinha aqui a quantidade de mandioca deixe deixe seu like se inscreva no meu canal tem mais uma metazinha aí passei cumprida a primeira já foi cumprida alvancei aí os 100 inscritos a meta agora é chegar aí aos 200 inscritos quero agradecer a vocês tem acompanhado aí esse trabalho aí e aqueles que não se inscreveram no meu canal ainda se inscreva aí e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e aí saí tô aqui nessa tarefa e cortar ela todinha aqui ó eu coloco hoje ela hoje quando for daqui a três ou quatro dias eu já vou tirar essas pelinhas dela aqui e lavar colocar para enxugar e aí depois fazer o bolo o bolo o conhecido o bolo de palha quem não gosta tem é isso aí galera e aí o vivo de hoje foi esse eu te abençoe e até o próximo vídeo E aí E aí